Em patrulhamento pela BR-060, entre Jatai e Rio Verde, que a abordagem aconteceu. A polícia viu o veículo em atitude suspeita. No carro, os policiais encontraram 11 porções de maconha. Ao ser perguntado pelos policiais do COD onde o homem conseguiu a droga, ele acabou confessando que adquiriu o entorpecente em uma casa em Jatai. Na casa, foram encontradas mais 65 porções da mesma substância, um total de 100 quilos da droga. A polícia continua investigando se há outros envolvidos no crime.